E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, estamos aqui no Sobrevivência Solitária do Roblox que estamos gravando e jogando em live, estamos com o clã, todo mundo construindo por ali e essa é a segunda parte, se você não viu a primeira, o primeiro dia e quiser ver como foi a organização inicial que nós tivemos deve estar aqui em algum lugar, o linkzinho do vídeo, primeiro vídeo, mas não tem problema, se você caiu aqui de primeira nós estamos jogando esse jogo no Roblox, que é tipo um rush, já juntamos uma galera, está todo mundo jogando ao vivo aqui e estamos montando uma base aqui, eu estou aqui no momento, todo mundo está se armando, tentando não morrer de fome e indo para o segundo dia, então a ideia é todo mundo conseguir um monte de equipamento, a gente conseguir testar esse equipamento ver como que é, construir uma base, galera que está na base, se vocês puderem construir paredes para a nossa base porque ela só tem chão, para você construir, você aperta tab, vai em craft, vai aqui em ferramentas e constrói isso aqui ferramenta de construção, e quando você pega essa ferramenta na mão, você pode construir no chão segura aí, você tem várias coisas que você pode construir, e daí você pode virar um dos arquitetos da base lembrando que tem uma construção dentro da base, que te dá direito de construir na área, entendeu? e isso é para pessoas que não são na sua base, depois que está fechada, não poderem construir em volta então é isso, quem quiser construir, construa eu estou indo agora pegar alguns recursos em um lugar que tem aqui do lado ah, já fizeram parede de teto, maravilha olha, eu estou indo para esse lugar aqui, eu quero ver o que tem ali por lá para a gente conseguir pegar mais alguns recursos estou pegando enxofre também, já estou com uma 12, como vocês podem perceber uma arma muito boa quer dizer, eu não sei, não testei ninguém ainda, na verdade, só dei tiro para cima mas não tem muitos inimigos do servidor no momento mas eu quero que todo mundo esteja com arma para a gente fazer um Battle Royale depois mas bora lá olha, eu estou vendo alguém lá longe eu não sei, é um pixel bugado, sei lá tem aqui alguém me seguindo, quem que é? é o Orion, está aqui do meu lado eita tem um negócio vermelho aqui, vamos ver o que é, galera olha, estou indo para cá lembrando que a gente está no servidor oficial 1, ele está na tela ali da live vou até tirar daqui já que está fixado na live quem quiser entrar um cara matou o geral na base sério? gente, parece que já estamos tendo algumas discórdias acontecendo meu Deus, é um motel quais são as melhores a gente tem aquela ilha também que a gente pode tentar ir até lá depois que os gringos falaram que tinha alguma coisa mas ó, alguém fez um arco e matou todo mundo na base gente, eu não estou nem nervoso com isso isso aqui é muito normal de acontecer em qualquer jogo que tem fogo amigo entre todo mundo destruíram a cama tem alguém grifando, tem alguém que infelizmente está sendo um idiota e está estragando o jogo de todo mundo se alguém ver quem é, pode matar e falar o nome aí para nós que a gente vai matar ele com todo o gosto do mundo quem morre, aparece quem matou, gente quando vocês morrerem para alguém, aparece o nome da pessoa coloquem aí, ó ele tem um chapéu de... cadê ele? gente, quem matou? quem matou todo mundo? que pena que eu não estava lá, eu queria ter visto porque eu estou com uma 12 é um cara com chapéu de cowboy então, gente, se você... é bom que... ai, meu Deus essa base aqui está abandonada ô, louco, está cheio de coisa aqui olha, eu tenho... caraca, eles têm um arco também eu peguei o arco, eu acho que... é bom ter um arco também porque o arco, ele... é mais fácil de fazer munição para ele pegar algumas coisinhas aqui que talvez sejam úteis depois olha, uma... então, isso aqui é uma base que foi quebrada caraca, achei uma pistola, mano uou, tinha... alguém invadiu essa base e matou as coisas que tinham aqui dentro e as pessoas que estavam aqui dentro, mano caramba eu consegui uma pistola com munição uau que legal, 5 munições então, eu tenho uma 12 e uma pistola, galera bem eu, pelo menos, estou me sentindo mais seguro vamos lá, galera será que... não foi você que matou... não, imagina é que, ó esse cara está com chapéu de cowboy, mano gente, não mata, galera, chapéu de cowboy porque o cara pode ter tirado também esse aqui que está conosco não foi o que matou e ele está aqui então, assim, não matem todos só tá, gente eu quero ir para a base, eu quero ver a baderna que está acontecendo lá é do outro lado da montanha vamos escalar essa montanha oi, Cazun, sou da época do Sub-Rosa e aí, Gabriel seja bem-vindo às lives novamente é um vídeo também porque a gente está gravando isso vai aparecer no canal agora olha que demais nossa, olha que nascer do sol bonito então, eu estou com o Orion aqui com o Tavares venham vamos para a base vamos ter que ir com calma parece que tem muitos grifers as pessoas é aquela frase dê poder a uma pessoa e você descobre quem ela realmente é e parece que alguém quando conseguiu um arco e flecha olhou para aquela galerinha aquelas milhões de pessoas ao lado dele em defesas e ele teve uma vontade muito grande de matar todo mundo e acontece, gente isso é normal, mano eu já estou acostumado já de eu jogar no turn jogo e assim e a galera fazer isso se a gente desse para a gente todo mundo virar do mesmo time ia ser mais de boa mas não tem problema, galera não se preocupe a gente recupera tudo isso daí e lá estamos nós daqui de cima a gente consegue ver a nossa base, eu acho não, ela está mais para a direita aqui eu quero ver a nossa base daqui de cima eita, tem um cara estranho aqui, mano cuidado, cuidado, cuidado paz sempre paz, gente eu não quero matar ninguém olha lá quem é você? ah, é o Orion, pô aquele botou um negócio de bandido agora eu não sabia que era ele caramba, que susto tá, eu estou com tudo bem cheio aqui no meu inventário já, mano olha isso eu estou com muita pedra, aliás nem preciso de tanto olha lá, nossa linda base, gente olha o tamanho da nossa base como está olha que coisa mais linda que está a nossa base, gente meu Deus eu vou defender essa base não se preocupem, beleza olha, eu estou o tiro de 12 vou dar o tiro de 12 também nossa, quase pegou no Orion meu Deus que menino do céu quase que ele pulou em cima do tiro olha lá dá para se comunicar com tiros que legal é tipo uma coisa de fumaça quase que eu mato o Orion, gente ih, eu estou desidratado nem vi isso esse é o nosso maior problema, gente estamos sem água e sem comida é a coisa que mais estamos usando como players aqui cara, a base sabe o que está parecendo aquelas bases do Ártico que tem, né tipo na Antártica eles têm umas bases bem assim mesmo é bem parecido, aliás que legal mas é não temos água para as pessoas estamos com esse problema olha que legal que está a nossa base, galera olha, já tem gente ó Goku Paui mano, ele já está com bastante coisa importante a gente toma muito cuidado temos gente com muitas armas e dozes já cuidado com as costas de todo mundo eu vou ter que me cuidar porque eu estou fazendo live né, então é muito tentador para alguém aparecer na live querendo me dar um tiro na cabeça eu não ligo mas eu não quero que isso aconteça né, porque é triste mas acho que está tudo sob controle aqui e se alguém matar alguém gente, tomem cuidado para não acabar criando uma reação em cadeia e todo mundo se matar isso acontece estão indo fazer o segundo andar legal, vaneiro ok, legal ver a base vou deixar alguns recursos que eu consegui aqui para vocês para vocês usarem na base, tá ó, eu vou deixar pedra deixar mais pedra tá aqui tem bastante coisa vou deixar essas roldanas aqui deixa eu ver se eu posso craftar alguma coisa a mais vamos dar uma olhada eu queria craftar uma metralhadora, mano o que precisa? ah, tem que ter o kit SMG é algo que a gente encontra mesmo não dá para a gente craftar do nada ela ó, kit de rifle olha, eu não tenho tubo de ferro com dois tubos de ferro dá para fazer uma doze arco dá para fazer um monte ah, eu quero fazer munição na verdade é, munição de pistola eu preciso só de pólvora eu quero fazer um pouco de munição antes de andar por aí ó, achei um monte ó, tem muito enxofre então, eu vou nas fornalhas lá do lado que eu acho que dá para trazer elas aqui dentro não, já os caras me assaltaram meu Deus assaltaram um cara, mano tem nesse baú o kit SMG? sério, velho? tem um cara me matando ferro é, gente infelizmente a vida nesse jogo é tensa ô, louco uma veste de ô, eu peguei um negócio eu estou usando? clout veste cadê? aqui caramba estou usando uma vestezinha alguém jogou no chão obrigado, gente um isqueiro eu já tenho um isqueiro cadê o kit SMG? eu quero ver esse kit aí eu quero tentar fazer uma metralhadora não sei se falaram que tinha num baú aí quero encontrar ou já pegaram também não tem problema acho que está em outro baú nossa, tem uns baú para cá também eu peguei que eu tinha SMG? joguem aí ah, que legal valeu nossa, tem dois aqui eu já peguei um gente vou tentar fazer vários então para fazer uma SMG aqui, ó kit SMG uma MP5 precisa de bigorna precisa de duas molas e aço ok o aço que eu não sei como faz gente nós não temos aço ainda alguém tem aço? e as molas também eu não tenho bem, eu vou tentar procurar então essas coisas é... ok vou só tentar fazer então as minhas munições a minha pistola já está tudo bem deixa eu só botar as coisas para passar aqui enquanto a gente vai eu quero fazer toda a SMG para todo mundo vamos ver gente, eu preciso de aço e mola se alguém tiver aço ou mola aí, eu vou pegar isso aqui vou botar um aqui vou botar isso aqui também o que é isso aqui? carbono usado para fazer aço nossa, cuidado aí gente alguém tem mola? alguém tem aço? por favor não se matem eu estou vendo os tiros mano liga isso aqui cara, como é que eu uso carbono? será que a gente precisa de uma fornalha grande? talvez isso seja um problema galera ah, eu vi a mola eu vi a mola me dá aqui valeu obrigado pela mola bem, só falta aço gente se a gente tiver aço a gente consegue fazer uma MP5 aí para a galera ó, está o carbono aqui só que eu estou achando que o que a gente precisa na verdade mesmo é de uma fornalha grande deixa eu ver a ferramenta da desconstrução seria uma coisa interessante da gente fazer aqui cara, a gente precisa de engrenagem hidráulica e tubo de ferro e sem aços não, não tem que ter ah, que aço valeu gente consegui um pouco de aço aqui deixa eu jogar umas coisas no chão que eu não vou precisar agora deixa eu craftar pólvora ae ok jogar isso fora isso aqui é para aumentar a vida beleza deixa eu comer umas maçãs aqui para não morrer de fome que eu estou precisando de água na verdade e acho que agora eu consigo fazer as MP5 eu consigo fazer a APC9 ah, mas eu queria fazer a boa tá eu consigo fazer duas não, duas não eu preciso de mais aço alguém tem aço? se a gente tiver mais aço ó, tem ferro se a gente tiver mais aço eu consigo fazer mais arma bem, eu vou fazer uma já para mim, ok? ah não, eu preciso de cara, eu preciso de mais vários aço ah, hidráulica quebrada legal, é legal que vocês tem as coisas eu consigo tentar fazer tudo junto cara, se a gente fizer uma parada de aqui ó um forno industrial cara, a gente precisa de muito tubo de ferro muito hidráulica e muita engrenagem e muito aço para fazer esse negócio na real, deixa quieto a gente dá para fazer aço de outro jeito é não, eu preciso de aço mesmo, gente eu não sei como é que faz aço mas tudo bem para a gente não ficar aqui muito tempo eu já vou fazer alguma coisa primeiramente eu vou dropar esse arco aqui para quem quiser um pouco de madeira também vou fazer essa arma aqui eu vou conseguir fazer uma só mesmo mas tudo bem eu vou fazer ela, gente vou fazer uma arma para mim e a gente vai à procura de aço é só colocar carbono e ferro na fornalha? e como é que faz carbono? como é que faz o carbono? vocês sabem? porque daí a gente já faz melhor eu já quero fazer a MP5 direto na real porque eu tenho bastante aço bastante ferro aí para fazer aço a gente tem que botar o carbono junto do ferro beleza vamos lá tem minério? tem ferro aqui beleza aqui também tem ferro aqui tem carbono então eu vou fazer o seguinte eu vou tirar esse enxofre daqui e vou botar aço quer dizer ferro peraí que o cara se julgue na minha frente não é isso não é botar ferro gente? ah é botei será que ele vai virar aço? vamos ver se a gente consegue mas beleza estamos pelo menos conseguindo mexer com os recursos mas parece que não está tem que ser um minério de aço mesmo olha não está virando o aço que vocês falaram mas tudo bem ok eu vou deixar meus os meus enxofres aqui sendo queimados porque eu quero agora sair por aí é não apareceu gente eu vou fazer a arma que deu que é o a APC aqui vou fazer ela e vou explorar ah no menu de craft fala como fazer steel aqui aço ferro e carbono ah é um craft e o carbo ó por exemplo veio o carbono aqui de onde veio esse carbono será? estou aprendendo né gente agora eu consigo fazer aço fiz mais aço e agora posso é e o carbono faz como? vocês sabem como faz carbono? tem minério ah existe minério de carbono entendi é que eu não vi até agora o minério de carbono por isso que eu achei que não tinha mas tudo bem vamos lá vamos fazer uma arminha vou fazer essa aqui mesmo fiz ela temos agora uma metralhadora gente eu vou deixar essas coisas aqui nesse baú que eu não vou estar usando assim se vocês quiserem usar pra construir alguma coisa eu vou só ficar com desse aqui pra fazer uma MP5 depois eu vou deixar as molas também as engrenagens que eu quero passear já estou de saco cheio de ficar aqui quero fazer alguma coisa só quero fazer mais munição então agora gente preciso de carvão na real deve ter carvão nessas fornalhas aqui tem muito aliás aqui ok fiz várias pólvoras e agora pra gente fazer as munições de pistola que é o que a gente usa pra metralhadora né usa munição de pistola como é que eu faço? aí fiz várias pronto galera tô com uma metralhadora em comemoração bora descarregar um pente aqui na frente gente um marco pra história nossa primeira metralhadora aqui que foi conseguir ser feita eu vou fazer um show de fogos para todos nós agora e daí eu vou dar uma explorada gente todos preparados não se joguem em mim tá eu vou dar tiro 3 2 1 ae é isso ai é massa da pra ver de todo lado do mapa isso ok na verdade se eu tivesse um pouquinho mais de ferro eu conseguia fazer até mais munição e ferro tem de monte ali então eu vou pegar um pouquinho nossa fizeram uma torre olha que legal tem uma torre como pega pólvora pega enxofre transforma em queima enxofre mistura ele com carvão aí você faz pólvora você crafta essa pólvora tô pegando aqui os minérios podem pegar também gente botem o que vocês tiverem aí pra gente queimar e produzir mais vou fazer mais umas munições preciso estar na crafting table só e agora eu irei explorar o mapa gente depois de fazer mais umas coisas a gente já tá muito tempo aqui meio que sem fazer nada eu sei que é chato mas a gente tem munição agora e tá na hora de explorar beleza gente vamos encontrar então um lugar nossa o cara rodopiante ali gente vamos pra essa ilha vamos logo pra aquela ilha galera bora fazer a invasão da ilha do Dick assim eu lembro que os americanos falaram que eles tinham um objetivo lá não entendi muito bem o que eles queriam dizer com objetivo porque pra mim não aparece objetivo nenhum no mapa nossa eu preciso muito de água mano tô desidratado vamos pra lá vamos ver o que é aquele lugar que a gente queria inicialmente fazer a nossa base lá só que os caras falaram que tinham coisa ali mas vamos pra lá aproveitar e dar um ver se tem alguma coisa aqui saco não consigo nem abrir não preciso de comida né ó vamos ali naquelas nos três containers mas já estamos com bastante equipamento hein muito bom imagina que legal a gente sabe o que a gente tem que fazer de novo a gente tem que jogar o Rust mesmo em live novamente fazer tipo a vila eu lembro que a gente fez uma vez uma vila em live há muito tempo atrás e tipo claro rolava uns tiroteios do nada assim as vezes mas geralmente dava certo não era tão ruim eu vou tirar meus equipamentos deixar dessa forma não estou precisando de equipamento agora então vou deixar o que eu preciso ali embaixo a munição para saber quanto eu tenho coisas médicas caso alguém me bata o que foi óleo diga vamos eu quero ir para a ilha eu quero ir para a ilha craft uma bad por quê se você ficar perto de morrer você coloca mas eu tenho uma lá na base nossa pera daí você nasce onde você está caramba isso faz sentido mano isso é um pouco genial até mano se você faz uma cama deixa ela no inventário se você estiver indo morrer você coloca ela no chão e dorme e tipo salva ela rapidão aí se você morre você nasce do lado dos teus itens meu Deus mano você é um gênio cara eu não tinha pensado nisso caramba faz sentido assim é que sabe nem todo lugar funciona é que esse mapa não tem tanta gente jogando mas para mim não funciona eu morro e não nasci nela ah tá é que tem um lugar que não funciona mesmo porque você não tem como construir isso se estiver perto da base de alguém mas eu vou tentar de qualquer forma eu não sei se quebraram minha cama ou não lá na base principal também mas eu achei uma ideia bem geniosa mesmo gente olha lá o dique peraí é um dique é um dique olha que legal é esse o lugar galera a gente vai ir para essa ilha ver o que tem de doido lá pelo jeito não tem eita o que foi isso gente vamos com calma aí vamos com calma será que vai ter player lá do inimigo eu não sei onde que está os americanos não falam mais nada no server eu acho que a gente já está em um servidor que só tem nós mesmo eu não sei se tem mais gente diferente por aqui mas bora para lá bora ali no naquele dique mesmo ver o que acontece por lá cadê tu estou vindo aqui estou vindo para a ilha a ilha de cima acho que lá vai ser um lugar interessante da gente da gente explorar os americanos estão nas docas eles estão ali embaixo deixa eles lá deixa os americanos lá a gente ataca eles depois primeiro eles até acabaram de perguntar eles querem saber eu falei estamos no H7 os americanos estão aqui ainda galera não matem os americanos a gente vai ter um momento e uma hora para isso mas não é agora e não falem isso para eles tá a gente está na paz com eles a gente está na paz esse mano acabou de me emprestar um arco maior gente boa pô então os americanos estão emprestando uma arma para a gente os caras são queridos mas ok a gente está aqui bora ver o que tem por aqui tinha uma banana mas parece que se alguém te empurra com você aberto tipo dentro de algum lugar você não consegue abrir você não consegue ver mais o que tem nele olha eu não estou conseguindo abrir as coisas vamos separar um pouco gente vamos separar um pouquinho eu não estou nem conseguindo lutear as coisas quando vocês me empurram eu estou precisando pegar comida olha a minha sede estou com um set de sede tá mas dependendo das pessoas eles matam tá certo olha eles mano se eu fosse um americano e vivesse dez pessoas com faca vindo na minha direção também ficaria meio preocupado caramba olha esse lugar tá eu vou ali para o meio daquela ilha gente quero ver o que tem o que tem por ali ai 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 eu estou aqui o cara falou será que ele está aqui? lembre de não matar ele está na base eu acho será que ele está querendo falar comigo? olha roupa de fazendeiro eu falei para ele que a gente está na ilha de cima nesse momento nem tem muita coisa legal agora mas ele falou que a nossa base está melhor que muitas bases do jogo olha eles estão elogiando gente tratem bem os americanos eles estão sendo muito queridos eles estão metralhando a gente agora vou avisar ele falei que eu estou voltando para a base estou perguntando se tem algum jeito de farmar a comida e água nossa deram água para o caunco mano os caras deram água para eles gente os americanos deram água para eles os caras são o maior queridos é gente eu vou morrer gente ninguém tem água? eu estou tipo com um de vida um de água é vou botar a cama eu acho mas eu não queria morrer não mano eu prefiro não colocar a cama não que se esconde o que? você acha que eu consigo me esconder? nunca que eu vou conseguir me esconder alguém tem água para mim? qualquer tipo de água só para eu não morrer agora tinha que dar para tomar água do rio e esse lugar aqui embaixo não cheguei a ver se bem que eu vou ficar levando dano eu só uso bandagem eu não sei se eu morro do nada ou se eu vou levando dano caraca é uma hidrelétrica mesmo olha vamos ver se tem alguma coisa para mim aqui eu não consigo abrir as caixas que doido esse lugar mano olha só tem até barulho de hidrelétrica mesmo que massa tem bastante cano de ferro aqui não adianta muito já lutearam mesmo ah mas eu vou demorar para caramba para morrer de sede aliás o meu personagem está recuperando vida ele leva dano e recupera a vida alguém achou comida? mas olha eu não estou morrendo não estou bem passo bem estou desidratado mas estou bem mano estou feliz da vida estou de boa não preciso não olha eu levo dano e recupero ué acho que é porque eu estou com a vida a fome cheia também será? daí ele recupera a minha vida ué é só beber água do oceano coisa tipo é só beber água do oceano andré posso matar alguém que me roubou? seja feliz mas cuidado a galera vai achar que você que está matando ele do nada e vai te matar também escreve antes esse cara me roubou vou matar ele daí você dá um enter e mata ele dá um tiro na cabeça dele pelo menos a galera ao redor mas assim tem muita chance de alguém ver você fazendo isso e te matar também hum é a vida mano joguei fora o meu isqueiro né mano que burro nossa por que eu joguei de novo eu joguei fora o meu isqueiro galera qual é o meu problema? por que eu estou fazendo isso? toda hora eu faço isso tudo bem seguirei o caminho do mapa eu quero ir para a base parece que os americanos estão por lá ele já devem ter caído fora de lá né mas beleza nossa é que tem um certo momento nesse jogo que a lua não apareceu ainda e fica tudo um breu mas daqui a pouco a lua a lua vai ligar uma luz alguém vai ligar a luz da lua assim ó tech 3, 2, 1 pull não ó 3, 2, 1 ligou a lua é agora ligou olha só é isso aí tá nossa base é para cá a gente está quase chegando é bom que o mapa dá para correr rápido até a gente acaba não tendo que ah você tem isqueiro? eu quero agora que eu li do chat valeu só para ter uma luzinha a mais aqui no meu nossa gravação né pior coisa ficar gravando se assistir um vídeo com tudo escuro hello vamos voltar para a base gente caso um pegar banana pega banana mano não está nem precisando eu achei que eu ia morrer direto de fome mas não estou é sério eu não preciso mais me alimentar eu não preciso mais tomar água minha vida volta toda hora não sei por que mas isso é ótimo eu estava achando que a gente já está sempre preso às comidas mas não ai eu achei uma banana e uma maçã comer eu comi agora eu vou comer gente eu não estou dividindo com vocês porque eu estou gravando e fazendo live então assim de certa forma eu acho mais importante eu estar vivo aqui mostrando o vídeo para vocês para saber onde eu estou e para a gente organizar as coisas mas esse jogo tem esse problema mano eles deveriam ter um jeito de conseguir comida tipo pescar sei lá mataram o gringo eles saíram daqui ai meu deus mano eu quero ver como que está a base estou curioso é para cá não é ah não eu que estou indo para o caminho errado ai pronto eu estava me confundindo com os carinhas verde eita olha o tiro tem tiro está rolando tiro eita olha o tamanho dessa base que a gente fez vai dizer que é uma base gigante é tipo uma cidade mano a gente fez uma cidade olha voltamos não conseguimos encontrar muita coisa pelo menos conhecemos a ilha mas estamos aqui de volta no nosso lar doce lar a cidade das andorinhas e continuaremos no próximo vídeo a nossa jornada aqui no jogo estamos fazendo quase uma série ainda vai ter uma continuação desse vídeo então fiquem de olho mas esse foi o segundo dia aqui no jogo segunda noite está começando agora e eu estou sentindo que o negócio vai começar fica louco então gente é isso vejo vocês depois no próximo espero que tenham gostado e é isso falio ooooh Tchau.